Vai que começa meu bloco, vamos nessa, vamos nessa Arrebentando na avenida, pra que pressa, pra que pressa Arrebentando na avenida, pra que pressa, pra que pressa Vai começar meu bloco, vamos nessa, vamos nessa Vai começar meu bloco, vamos nessa, vamos nessa Arrebentando na avenida, pra que pressa, pra que pressa Segura, ei, 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 segura, ei, ei, segura, ei, ei, segura, ei, ei, segura, ei, ei Uau, 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 tem babado tá legal, uau, 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 tem babado tá legal Esse bloco é animal, uau, 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 esse bloco é animal Sejam bem-vindos micareteiros e micareteiras do Brasil Tá começando mais um vídeo do Diário Micareteiro E olha onde estamos em Salvador, na Bahia Hoje é o aniversário de Salvador, 473 anos Estamos aqui pra comemorar o aniversário de Salvador Mas também pra comemorar 20 anos de babado novo Hoje vai ter a gravação do DVD de 20 anos do babado novo Mário Antunes promete aí relembrar grandes clássicos da história do babado Vai receber diversos convidados especiais E você acompanha tudo isso a partir de agora Então já vai se inscrevendo no canal, deixando joinha, compartilhando com a galera Seguindo a gente no Instagram, arroba Diário Micareteiro E sem perder tempo, vambora Ô gente, chega aí, chega aí pra frente pra receber Chega pra frente pra receber o babado novo aí, por favor A banda já está presente Eu quero ver todo mundo animado Todo mundo preparado Com vocês Mário Antunes Babado novo AgoraMA Boa 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E alguns dias monta só pra te ver, eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando a minha vida, não tem hora pra chegar. Até quando te quero, eu te amo, o meu coração quer te encontrar. Eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou sua mina, sai pra lá, hoje sou mulher, não sou mais. Agora quando eu faço, você quer me dar um beijo. Me dizendo que eu sou sua mina, sai pra lá. Hoje sou mulher, não sou mais. Agora tô gatinha, você quer me conquistar. Mas eu tô no fundo e você passou na hora. E que me na morte... Diz aí! Cai fora! E que me na morte... Diz! Cai fora! Eu quero que vocês recebam com muito amor, meu maninho do coração. Felipe, peça o ônibus, não! ... E queime onde ueira! O povo! A vontade de ocasião, para Row Por Fechura. Veja fora, vem ou�. Vamos subir ladeira. Eu sou doícia do incrempar, onde será que é isso? Um, dois, press nós! Eu sou que se cuidei. Onde será que eu era, foi portada? Vá, não me dá prazer, não me dá prazer E não me dá prazer, não me dá prazer Eu faço isso aqui, não me dá prazer E não me dá prazer, não me dá prazer A cor, a cor, a cor Amada, toda esperosa, hoje só naquele jeito Que me recolhe no bem E toda linda, toda arrumada, todas esperosas, hoje só naquele jeito Que me recolhe no bem, no bem, no bem, no bem Como na única, barriga chapada, na na praga, eles estão noitinhos Como na única, barriga chapada, na na praga, eles estão noitinhos Como na única, barriga chapada, na na praga, eles estão noitinhos Maris, conserva a galera Achei só minha galera Achei só minha galera Achei só minha galera Eu só te quero muito mais Eu só te quero muito mais Quando eu toquei a sua boca Algo aconteceu Eu senti o volume É tão gostoso Te deu Já Agora eu não tenho mais sossego Perdi a minha paz Eu só te quero muito mais 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 Papá do Novo é uma história A se contar em qualquer livro do Guinness Pelo que ele já fez Por toda essa juventude O Axé Music tem assinatura do Papá do Novo E eu sou fã incondicional E quando conheci Mari Eu fiquei mais apaixonado ainda Porque ela é simplesmente maravilhosa Eu amo gente Que bom ter você aqui É um presente de Deus Pronto Duval tá aqui comigo É um sonho realizado Tint покупando Girão Ermara Simbora 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 Ei Simbora Simbora Reverão 백신 O sol já foi embora e o agito da rua não chegou É mais uma noite de festa, a lume em pausa como sempre Agito da Bahia, lembrando o vagão pisar no meio da floresta Nossa paixão é boa, papai já lhe chamou Não sai de mim, sai aqui, o bicho já pegou Tomar o bolinho nos vai resolver O jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a parede, aquela vai chambar É samba com galope da Bahia Abre a parede, aquela vai chambar Olha a mãozinha, vai! Galope da Bahia, simbora Ei, simbora Vô! Vê, 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 vô! Quem quiser pode chegar, o amor aqui a se encontrar E essa partida de bala que leva essa pastora de paz Que está tudo bem Quem quiser pode chegar, o amor aqui a se encontrar E essa partida de bala que leva essa pastora de paz Deixa de mostrar que vem, o amor me diz que vem O amor um pouco o dia Tá liberado! Tá liberado! Deixa de mostrar que sou Sai do chão! Vimbala, 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 vimbala Vimbala, 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 vimbala Quero saber, pode contar Vou espalhar firma, bate o louco Quero saber, pode contar Vou espalhar firma, bate o louco E tem fulano, namorando, batando Na noventa dia, tó, tá, policiando Tatiana, tá, jarando, cunhado Na rua, tá, todo mundo tá ligado Tatiana, tá, um santo, cunhado É Robert, não sai Adriana, acabou Joga lá esse nivés E é o disque, disque, disque Canta lá da ollie lindão Lita na boca do corpo Chegá lá ou chega lá Legenda por Sônia Ruberti